Estamos aqui hoje com o professor Cláudio. O professor Cláudio, eu tive ótimas referências sobre o trabalho do professor Cláudio com a professora de vocês, que é a professora Glaucia. Ela conhece mais a fundo o trabalho do professor Cláudio e me deu as indicações. Eu não sou da área do cello, como vocês sabem, eu sou professor de trombone do palácio. Mas se eu fosse das cordas, com certeza eu ia pegar o cello. É um instrumento das cordas que eu acho muito bonito. Talvez porque a tecidura se aproxima um pouco da tecidura do trombone. É um instrumento também lendo a clave de pá. Então, se aproxima um pouco. Nós vamos ter uma palestra bem focada para a questão do violoncelo, do instrumento de vocês, com o professor Cláudio, professor muito experiente. Professor Cláudio, dê uma boa noite para os alunos. Boa noite. Boa noite. Ótimo. Ótimo. Então, professor Cláudio, fique à vontade. Pode começar a sua apresentação. Nós vamos, se possível, deixar as perguntas mais para o final, para os 15, 20 minutos finais. Então, vocês vão aí já pensando, já elaborando as suas dúvidas, à medida que o professor for apresentando. Tá bom? E desejo a todos aí uma excelente palestra. Professor, a classe é sua. Fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Ok. Obrigado pelo convite. E é só falar que o trombone é equivalente ao violoncelo na família, né? Então, os instrumentos, antigamente, eram feitos em famílias. Então, nos metais, o trompete é o violino, a trompa é a viola e o trombone é o violoncelo. Então, o trombone, nós somos irmãos de famílias diferentes. Tá bom. Bom, então, eu faço muito essa palestra, sempre com o violoncelo demonstrando e tal, e para fazer online assim, eu achei que não ia... Eu vou projetar aqui uns slides e vou falando em cima dos slides, né? E depois a gente conversa. Vocês podem fazer perguntas no final. O violoncelo é um mundo de informações, né? Eu escolhi falar um pouco da história do violoncelo e da linguagem, quer dizer, aquilo que vocês precisam aprender para se desenvolver como violoncelistas, né? Então, eu vou projetar o slide e vou falando em cima deles, tá bom? Então, em qualquer momento, a gente pode até fazer os slides. Estão vendo o slide, né? O violoncelo, história e linguagem. Bom, história e desenvolvimento do violoncelo. O violoncelo é da família dos instrumentos de corda ficcionada, né? Então, a gente fala aqui de uma história aproximada de mil anos. Os primeiros instrumentos de corda ficcionada surgiram a ser de mil anos atrás. E na Europa, são os instrumentos chamados de rabeca, rabeca antiga mesmo, sabe? É um nome bem genérico para os instrumentos que se usavam nessa época. Em outros países e lugares do mundo, surgiram também os instrumentos de corda friccionada. Diferente da corda dedilhada, a corda friccionada, a grande inovação dela é que o som era sustentável, e não quando você toca com os dedos, o som desaparece logo, né? E na corda friccionada, ele podia ser prolongado, mais forte. Essa foi a grande inovação. Essa ilustração que tem aí é um anjo tocando uma rabeca que está no estojinho pequenininho de marfim, né? Que tem cerca de mil anos. Por isso que a gente fala que o instrumento de corda friccionada tem cerca de mil anos. É lógico que na China também surgiu um instrumento chamado Erhu, que hoje até é muito usado. Eles falam que é o violino chinês, eles tocam o repertório de violino nele. E tem também na Ásia Central outros instrumentos. Aí eles disputam quem foi o primeiro. Se foi na Europa, se foi na Ásia Central, se foi na China. Mas o importante é que em torno de mil anos atrás já se tocava instrumentos com corda friccionada. Quer dizer, a crina, com o breu na crina, friccionando a corda, produzindo um som. Isso tem cerca de mil anos. Bom, com o desenvolvimento da música, na Idade Média e no início do Renascimento, desenvolveu-se muita música coral. Quer dizer, a música que tinha o soprano, o contato, o tenor e o baixo. E aí essas vozes, né? O primeiro instrumento musical mesmo é a voz humana, né? Os lutieiros começaram a imitar as vozes humanas e também fazer família de instrumentos que tivessem um soprano, um contralto, um tenor e um baixo. Assim surgiram várias famílias, chamadas de abeca, violone, liras, né? Sempre imitando as vozes humanas e sempre formando famílias. Por exemplo, nos metais do Hidalgo, o trompete é o soprano, como é o violino nas cordas. A viola é o contralto, como é a trompa dos metais. E o violoncelo é o baixo, como é o trombone dos metais. Então, assim, foram construídas famílias de instrumentos. E duas famílias se destacaram, assim, no final do século XV e início de XVI, que é a família das violas da gamba. Gamba quer dizer perna em italiano. E família das violas da brate, que é braço em italiano, né? As da gamba é mais no final do século XV e as da brate é o final do século XVI. O violoncelo é descendente das violas da brate e não da gamba. Apesar de ele ter tocado na perna, mas o formato dele, uma série de características, mostra bem claro que ele vem das violas da brate e não das violas da gamba. Porque, às vezes, acham que o violoncelo é um desenvolvimento da viola da gamba. Não está correto, né? Ele é da família das violas da brate. Essas duas famílias disputaram muito a preferência dos músicos, dos compositores, né? E, com o passar dos anos, as violas da gamba foram sendo abandonadas. Bom, aí você vê a foto de um violoncelo, que é o meu violoncelo fotografado, e uma viola da gamba baixo. O violoncelo é o baixo das violas da brate e a viola da gamba baixo. Eu falo sempre, se quiser ver um filme muito legal com as violas da gamba, chama Todas as Manhãs do Mundo. É muito bonito. Bom, então, há cerca de 500 anos, como nós estamos falando, mil anos é a história dos instrumentos de corda friccionada. 500 anos é a história da família das violas da brate e das violas da gamba, né? E as violas da brate, então, é de onde surgiu o violoncelo. Publicações já do século XVI, como o epitome musical do Jean de Ferre, já descrevem esse instrumento, né? O baixo de viola da brate. E ele teve vários nomes, antes de chamar violoncelo, né? Ele foi chamado de baixo de viola da brate, violone e outros nomes. Davam esse instrumento. E publicações do período, né? Mostram esse instrumento descrito exatamente com as características, com quase todas as características do nosso violoncelo. Então, o nosso violoncelo descende do baixo de viola da brate, que é o baixo da família das violas de braço. Bom, aí os primeiros luthiers que construíram esses instrumentos, um dos mais antigos é o André Amati, da família Amati de Cremona, que viveu no século XVI, né? André Guarnieri já é mais século XVII, também foi muito importante no desenvolvimento do ganoncelo. Nem se fala de Stradivari, né? Stradivari tem dezenas de instrumentos, né? Wolfrili, Gagliano, são os primeiros grandes luthiers que construíram o nosso instrumento e foram adaptando ele, né? Esse aí é o que a gente chama, na história do violoncelo, o rei dos violoncelos. O Vekind. É o doncelo mais antigo que existe. Ele foi construído entre 1538 e 1560 por André Amati. O rei da França, na época, pediu, conheceu aqueles instrumentos maravilhosos, nós chamávamos viola da brate, pediu ao Amati que construísse uma orquestra desses instrumentos. E o ruthier não constrói uma orquestra de uma hora para a outra, né? Então, o Amati, o André Amati, pegou os instrumentos antigos dele, comprou de volta para quem já tinha vendido, fez um tanto de instrumentos para atender o rei. E o rei, uma prática da época, marcou, colocou as marcas da coroa no violoncelo. Então, esse violoncelo é de todo marcado assim, porque são as marcas da coroa francesa do século XVI, do rei Carlos IX. E esse violoncelo existe até hoje, né? Ele está num museu nos Estados Unidos. Eu falo que a gente acha que é o dono do violoncelo, mas, na prática, mesmo o violoncelo que é o nosso dono. Esse violoncelo tem quase 500 anos e ele já passou na mão de muita gente. Quer dizer, as pessoas foram morrendo e ele foi ficando, né? Então, ele é o dono da gente, e não que a gente quer o dono deles, né? O meu, por exemplo, é de 1853. Tem 41 anos que ele é meu. Quantas pessoas ele já foi antes, eu nem sei. Depois eu vou falar de um livro aí, muito legal de ler. Bom, então, esse Luthier aí, o Roland, ele pegou esse violoncelo, está no museu lá, né? Com as marcas do rei, que foi feito entre 1538 e 1560. E aí, esse Luthier fez o estudo histórico e construiu o violoncelo, o violoncelo, hoje, como ele seria há 500 anos atrás. Por quê? Durante a história, o instrumento foi sendo adaptado com as inovações que iam aparecer no violoncelo. Só mantendo o mínimo, que é a caixa acústica, né? A frente, o fundo, às vezes a caixa de voluta, de cravelhas, e a voluta é preservada. Então, esse Luthier fez esse instrumento. Ele tinha cinco cordas, né? Ele era bem maior, mais largo, mais alto. As cordas eram mais compridas, muito mais grossas. Era tripa de carneiro pura, né? Não usava ainda o aço, né? O cobre, a prata. Era pura tripa de carneiro. Então, esse Luthier reconstruiu esse instrumento. E ele, então, existe até hoje. Não é tocado por ninguém. Já foi tocado por dezenas de pessoas. E hoje está no Museu dos Estados Unidos, na Universidade de Sals da Corte. Bom, aí veio o período barroco. Então, o violoncelo surgiu lá no século XVI, final do Renascimento. Aí vem, a gente chama de período barroco, mais ou menos, em 1600, 1750. E esse instrumento, o baço de viola da Brat, não tinha o nome de violoncelo ainda, né? Ele era usado mais para fazer só acompanhamentos. Era um instrumento muito imitado, que era muito grande, as posições muito distantes, as notas umas das outras, né? Então, ele tocava só o que a gente chama de baixo contínuo, no barroco, né? Que é a melodia do baixo, que, junto com o cravo, faz o acompanhamento do solista. Então, ele fazia até que, em torno de 1660, falamos já do século XVII, né? Os fabricantes de corda tiveram a ideia de criar núcleo e revestimento, quer dizer, revestir a tripa, ou com cobra, ou com prata. Aí eles conseguiram fazer uma corda mais fina e conseguiam produzir aqueles sons graves do violoncelo. Isso foi uma revolução tão grande no violoncelo, os lutias falaram, bom, então agora eu posso fazer um instrumento menor com essa corda nova. E os lutias falaram, então eu posso cortar os instrumentos antigos para adaptar a essa corda nova. Isso foi uma revolução tão grande que esse instrumento ganhou um novo nome. Em vez de chamar ele baço de viola da Bratio, ele passou a ser chamado violoncelo. Cello quer dizer inho, quer dizer, é um violonizinho, um baixozinho. Por isso que ele ganhou o nome de violoncelo. Isso, então, já foi no final do século XVII, a partir da fabricação dessas novas cordas. Até os alemães, os ingleses, eles falam muito cello, não falam violoncelo, nem violoncelo, igual a gente fala. Nós falamos violoncelo, né? Então eles chamam de cello, eles estão chamando aquele instrumento de inho. Os italianos ficam bravos, né? Eles chamam o instrumento de inho. Eu toco o inho. Então, violonizinho, violoncelo. Bom, aí então começaram a surgir, as primeiras composições para o violoncelo, era só acompanhamento. Durou cerca de 140 anos. Só acompanhamento. E aí a primeira vez que a palavra violoncelo está numa partitura, em 1665, ainda fazendo baixo pontilho nessa composição do areste. Aí no final do século XVII, com esse instrumento menor, com a corda mais fina, com essa revolução toda da corda, os compositores começaram a acompanhar o violoncelo para que ele fosse o solista, sendo acompanhado por outros, né? O solo. Aí essas duas obras, de 1687 e 1689, são consideradas as duas primeiras obras onde o violoncelo é solista. Então, o Ritjerkari, para violoncelo no solo, quer dizer, não tem acompanhamento, mas ele é o solista. Então são as primeiras obras onde o violoncelo deixa de ser, fazer um papel só de acompanhamento e passa a ser um papel de solista também. Isso aí são dois dos primeiros grandes violoncelistas que se tem notícia na história. O Gabriele, que foi compositor também, aquela peça de 1689 que ele compôs, né? E o Frantichello. O Frantichello era um virtuoso tão grande, em vez de chamar ele de Francesco, ele ganhou o nome de Frantichello. Ele era uma coisa assim, absurda de... Você já deve ter ouvido falar, você não usar ainda a técnica do polegar, de colocar o polegar sobre a córnea. Foi o Frantichello que criou ele. Ainda lá no século XVII, o XVIII, né? O Frantichello. São dois dos grandes primeiros solistas do violoncelo. Bom, a primeira publicação de um método para ensinar o violoncelo é de 1741, do Michel Corretti. O Michel Corretti não era violoncelista, não. Ele tinha uma escola de música, ele publicou 15 livros para vender e para... Então, ele fez o primeiro livro publicado sobre como tocar o violoncelo. Até então, só existia um manuscrito, das escalas, dos exercícios. E o Corretti foi o primeiro a publicar um livro como tocar o violoncelo. Tem uma tese que a pessoa traduziu para o inglês, no francês, e aí ele defende que o... Tem um dedilhado maluco lá que na primeira posição, os alunos de violoncelo vão saber. Ele coloca, em vez de um, dois, quatro, para tocar ré, me fala, para a impulsão, ele põe um, dois, quatro. Aí, ninguém entende isso. Aí, depois, ele fizeram uma teoria de que ele queria... Estava no momento em que os violinistas estavam mudando para o violoncelo. Então, ele botou o dedilhado de violino no violoncelo. Ele não era violoncelista. Michel Corretti. Bom, aí, com essa evolução do violoncelo, das cordas, da redução do tamanho dele, deixou de ser o baço de viola da Brat, que passou a ser o violoncelo, aí surgiram provas maravilhosas como as seis suítes de barco, que a gente considera a vida dos violoncelistas. É uma coisa que você estuda a vida inteira e tem o que aprender. São as seis suítes para o violoncelo. Cada uma tem seis movimentos. Só aí são 36 obras para estudar. Esse aí é o manuscrito da Ana Magdalena Barra, segunda esposa de Barra, que é o manuscrito mais aceito, mais usado para fazer as edições. A primeira edição de isso aí foi só em 1824. Barra compôs isso aí em cerca de 1820, quer dizer, 124 anos depois em que foi publicado. É uma maravilha de obra. Tem muitas outras. Tem os concertos, as sonatas de Vivaldi, são do Espírito também, e muitas outras coisas. A partir daí, o violoncelo ganha um mundo. Passa a ser um instrumento solista. Bom, aí na segunda metade do século XVIII, começa o que a gente chama na música de período clássico. Época de Mozart, de Haydn, de Beethoven. E aí tem outra transformação no instrumento do violoncelo. Por quê? Porque com a evolução da sociedade, surgem teatros, a música sai daquelas pequenas salas dos castelos e vão para os grandes teatros. Precisa de ter um instrumento com muito mais volume de som. O repertório evolui, vai para o agudo, tem que tocar no agudo. Aí surgem várias mudanças nos violoncelos. Todos os violoncelos tiveram que ser trocados o braço para que ele tivesse uma inclinação que pudesse ter mais tensão na corda. Todos os instrumentos foram trocados a barra harmônica para que a pressão do cavalete não furasse o tampo do violoncelo. Muitos furaram, né? Porque foi subir na afinação. Sabe que a afinação não para de subir, né? No barroco era 416, hoje nós estamos em 442, o lá padrão, né? Então, a afinação... Aí tiveram que fazer uma cirurgia chamada inesto, que corta a caixa de cravelhas e a voluta do violoncelo para preservar a assinatura e põe um braço novo. Isso é uma inesto. O espelho onde a gente põe a mão esquerda teve que ser aumentado, porque o repertório ia lá para o agudo, né? Teve que fazer um espelho muito maior. Então, isso tudo aconteceu durante o século... Na segunda metade, início do século XVIII e início do século XIX, né? É outra revolução no violoncelo. E uma coisa curiosa, se a gente compara o violoncelo a família dos violinos, do violino com a família das gambas, né? As gambas, elas não tiveram essa evolução. As gambas estão hoje como era no século XVIII, XVII, né? E a família do violino foi se modernizando, né? Com o repertório, com a história da música. Então, aí até hoje. Mas aí, na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, foi outra revolução no período clássico. Nenhum instrumento sobreviveu como foi construído no século XVIII, XVII ou XVI. Nenhum. Nenhum. Para você ver como era naquela época, você tem que refazer o instrumento com as características daquela época. O padrão mais usado é o estradivário, né? Só que mesmo os de estradivário foram modificados. O braço, a barra harmônica, a alma, uma série de coisas, foi sendo modificado. Aí são dois grandes velociristas do período clássico. Todo mundo conhece os compositores, né? Mozart, Heide e Beethoven, mas Bocherini foi um grande velocirista e compositor. Só que ele era tão virtuoso, tão virtuoso, que as obras dele não são tão boas quanto de Beethoven Mozart, que são difíceis para eles só terem tocadas. Então, são muito, mas muito virtuosos. Os concertos de Bocherini, as sonatas de Bocherini, ele tocava como nunca. O outro foi o Duport, Jean-Louis Duport. Jean-Louis Duport tocava com Beethoven. Tocou com Beethoven as sonatas que Beethoven escreveu. Escreveu cinco sonatas. E o Jean-Louis Duport tocava com Beethoven. e foi também um grande professor. Nós tocamos até hoje os estudos dele, as obras dele, o método dele. Foi um grande, grande velocirista e professor do período clássico. Bom, aí chega no período romântico, na metade do século XIX, aí já não tem tanta alteração no velocirista. A grande alteração do século XIX é o espigão. Até o século XIX, não se usava espigão. O violoncelo era seguro nas pernas, nas gambas. E quando se usava o espigão, era só para um aluno iniciante, porque ele não tinha força na perna ainda, botava o espigão, depois tirava, porque ia perder a liberdade do instrumento. Mas o repertório evoluindo tanto, eu acho que ficou impossível de tocar sem o espigão. não sei se vocês já viram ou ouviram o conceito de Schumann ou o conceito de Borja, românticos, tocar aquilo sem espigão, eu acho que é uma tarefa impossível. Então, o espigão é uma coisa do século XIX. Então, a técnica evoluiu muito. E aí, dois velociristas desse período. Um é o Cerver. O Cerver é atribuído a ele a padronização do uso do espigão. Era muito famoso, botou o espigão e só tocava com o espigão, aí todo mundo foi atrás do Cerver e botou o espigão. E o outro era o Piat, Alfredo Piat. Tocava com os quartetos de brâmios, tinha um quarteto muito famoso que tocava os quartetos de brâmios. E o Piat, o violão serado dele era um Stradivarius. Foi construído em 1720. Com certeza, foi modernizado. E aí, um violoncelista mexicano, chama Carlos Prieto, escreveu o livro As Aventuras de um Violoncelo. Ele conta a história desse violoncelo desde o dia que ele foi construído até os dias de hoje. É muito legal de ver ele. Esse violoncelo, por exemplo, estava em estreias de obras de Haydn. No dia da criação de Haydn, ele estava lá presente, o violoncelo. E hoje está na mão do Carlos Prieto. O Carlos Prieto conta muitas histórias, por exemplo, muitos causos de outros violoncelistas e dele próprio. Então, um caso curioso dele próprio, com o Piat dele, que o violoncelo mais antigo, às vezes ganha o nome de quem ele pertenceu. Por exemplo, o Dupor, que eu mostrei, pertenceu há muitos anos ao Rostropovic. Não sei de quem ele é hoje. O Rostropovic morreu. E o Piat ganhou o nome de Piat porque ele pertenceu ao Alfredo Piat. E hoje, então, ele está com o Carlos Prieto, que é um mexicano. E tem muitas histórias curiosas para ver no livro. As Aventuras de um Violoncelo, de Carlos Prieto. Bom, o arco também passou por muitas modificações. O arco mais antigo mesmo, ele era muito curvo e convexo. Quer dizer, uma curva grande para fora. Aí essa curva foi sendo achatada, 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 até ele ficar retinho. O arco barroco é reto. E depois ele ganhou essa curva convexa, para baixo, que dá mais equilíbrio ao arco, e permite fazer mais variações de golpes de arco. Ele ganhou essa curva convexa. Ele era convexo e ficou reto e ganhou a curva côncava. E o... A gente sabe, você sabe que o profissional que constrói o Violoncelo chama-se Luthier. O profissional que constrói o arco chama-se Archetier. É um especialista. Então, o Archetier é quem faz o arco. E o... Esse francês, François Xavier Tour, um archetier francês, é dado a ele a... Foi ele que criou o arco côncavo, com a curva para baixo e na metade superior. Foi ele que padronizou. Porque chegava-se muita madeira na Europa, e o pau-brasil ia para a Europa. Vocês sabem para que o pau-brasil ia para a Europa? Para fazer tinta vermelha. Ele era muito bom para fazer tinta vermelha. E os luthiers e archetier estavam sempre experimentando com madeiras, e até hoje eles experimentam, né? E o... E o... O turteiro que experimentou com o pau-brasil e falou, é essa. A melhor madeira para fazer o arco é o pau-brasil. E foi o turteiro que... Que descobriu isso, né? E até hoje, Pelo mundo fala que ele é o... Ele é o... O luthier, o archetier, equivalente ao... Estrada de vários do galoncelo. É o... O turteiro no arco. O arco dele vale milhões. Bom, aí a gente chega no século XX, aí também não tem muita coisa nova em relação às características do instrumento. Tem o espigão tortelier, que é um espigão curvo. Não sei se vocês já viram. O Rostropovit, que era um galoncelista russo, usava esse tipo de espigão. Acho que teve uma época em que o Rostropovit usava. Muita gente começou a usar. Depois as pessoas começaram a ter dor nas costas. Porque joga o galoncelista para trás, sabe? E o galoncelo fica mais deitado. E algumas pessoas usam ainda, mas não pegou muito, não. E começou a surgir muitos materiais. Para fazer corda, né? Por exemplo, eu gosto muito de tungstênio. Um som muito bonito. Tem gente que quer o aço mesmo. Tem gente que prefere o perlon, que é sintético. E tem gente que prefere a tripa de carneiro para fazer o som barroco, né? Então, no século XX, são dezenas de materiais. E os grandes galoncelistas, dois deles, é o Casals, que hoje é uma referência até hoje pelos galoncelistas. Criou muita técnica nova, muita coisa nova. E o Rostropovit, que morreu há pouco tempo, né? Era um russo fantástico. Não sei se vocês conhecem, né? Bom, o galoncelista do século XX brasileiro, eu coloquei dois aí. Uma é o Iberê Gomes Grosso. Esse Iberê Gomes Grosso, inclusive tem uma... Se quiser conhecer a história do galoncelo no Brasil, no século XX, vai ler o livro Iberê Gomes Grosso, que foi o violoncelista brasileiro da primeira metade do século XX. Foi o violoncelista. Todo mundo ia para o Rio. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Iberê morava lá. E todo mundo ia para o Rio para ter aula com Iberê. O meu professor também foi, né? Para o Rio para estudar com Iberê. E o Antônio Menezes, que está nativo ainda, né? Está com 66 anos, está tocando muito ainda. Também é uma referência para todos nós, né? E as inovações não param. Experimentação. Muita experimentação depois vai para o lixo, né? Mas a experimentação não para. Então, tem instrumento feito com fibra de carbono, tem instrumento elétrico e tem o arco curvo, muito curioso. Esse violoncelista chamado Michel Bach, alemão, ele criou o arco curvo. Aí o arco dele tem um acessório no talão e solta o talão e o arco fica curvo e você pode tocar acordes sem ter que arpejar. Então, se isso vai ficar para a história, eu não sei, né? Inclusive, vejo o arco e tem três tipos de curva para pegar três cordas, quatro cordas. E tem composições escritas para o arco dele, né? E ele toca Bach fazendo acordes em vez de arpejar os acordes. Os acordes. Bom, então, isso aí que eu mostrei para vocês é um pouco da história do violoncelo, né? Eu não sei se a gente para um pouquinho aqui para a pergunta ou segue para para a técnica mesmo, para a linguagem. O que você acha, então? Fique à vontade, professor. Se você quiser abrir um espaço... Alguém quiser perguntar sobre a história aí, ó? Quiser perguntar alguma coisa sobre a história? Alguém? Quer fazer uma pergunta? por mim, pode continuar. Uma coisa só. Essa... Tem como mandar, disponibilizar essa... essa apresentação. Isso. Vou mandar para o IDAW, o PDF. Interessantíssimo. Aí ele manda para vocês. Beleza. Isso é um resumo, viu? Eu sei, eu entendi. Mas ele tem muitas referências ali boas. professor, eu fiquei curioso quanto a uma coisa que eu vi ali. Quando você mostrou a imagem do Lutia, que reproduziu o instrumento tal como ele era na época. E eu reparei que... O instrumento reproduzido, ele tinha uma corda a mais. Me pareceu que tinha uma corda a mais. Então, retirar uma corda foi uma dessas adaptações ao longo do tempo também? Esse instrumento, o original, foi feito no século XVI, no inicio do Venoncelo. Então, experimentou-se muito com três, quatro, cinco cordas, com afinações diferentes do que é hoje. Então, era uma experimentação enorme. Inclusive, não sei se você já ouviu falar, até pode procurar se os alunos quiserem, os 24 violinos do rei. Sabe o que é a orquestra, os 24 violinos do rei? O Luiz 15, que é 13, criou uma orquestra, e Luiz 14 é que desenvolveu a mais, o rei francês. E essa orquestra, quando eles falam 24 violinos, não quer dizer que são violinos, é a família do violino, a família das violas da Bratio. e lá no Palácio de Versalhes, hoje, eles fazem concertos com réplicas desse instrumento. Então, você pensa que o violoncelo era um só. Tinha violoncelos de vários tamanhos, tinha violas de vários tamanhos, tinha violoncelo tocado no braço, chamado violoncello da espada, que quer dizer o seguinte, espada é o ombro. Então, um instrumento enorme, assim, tocando com o arco gigantesco, que é difícil de alcançar. Então, era muita experimentação até chegar no padrão que nós temos. Então, o senhor era cinco portas. O violoncelo de André Amati, o King, de King, ele tinha cinco portas. E foi sendo adaptado, foi cortado, braço novo. No caso dele, foi trocado até a caixa de cabelhas e o volúton foi preservado por causa disso. Não sei se a volúton foi. ele está lá no museu, não tenho vontade. Nessa fala que você falou do violoncelo que era maior, esse aí migrou para o contrabaixo ou não? Não, 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 não teve nada a ver, né? Contrabaixo, eu falo para o surgimento, contribuição para o surgimento. do contrabaixo? Então, o contrabaixo, ele tem características das duas famílias, da família das gramas e da família dos labrados, o contrabaixo. Ele tem outra história, ele não surgiu, ele surgiu um pouco mais tarde, ele não surgiu junto com o violoncelo. Ele surgiu um pouco mais tarde, né? Ok. Então, quando eu falei que eles imitavam as vozes humanas, não existe voz humana contrabaixo, né? As vozes humanas terminavam no baixo. Então, era soprano, contra o tenor e baixo. Por isso que eu falei nos 24 violins do rei, se vocês procurarem na internet e ver a orquestra tocando, você vai ver que tem violoncelos e violas de tudo, de qualquer tamanho. Ok. Isso é século XVI e XVII. Aí no final do século XVII com o século XVIII é que tem o corte dos instrumentos, os novos instrumentos com a corda nova. É aí que ele ganhou o nome de violoncelo, né? Ok. Uma outra pergunta. Por que não, os violoncelo eletrônico, né? esse aí não está vingando, não vingou ou está evoluindo? A história que vai dizer. Ainda ele é novo. Ele é século XX, né? O violoncelo tem 500 anos. O violoncelo elétrico deve ter uns 30 aí. O elétrico é uns 30? É, é muito nova. 30 anos, 40 anos. Nem isso, não chega. agora, o que vai dizer é a história. É. Tá certo. Faço a menor ideia. Não, eu visualizei. Visualizei, tá pra frente, tá pra frente, não tem como prever isso agora. eu imaginando que vai evoluir. Vai evoluir, vai crescer ainda mais com a tecnologia que está tendo agora. nesse ponto aí, nesse ponto aí, eu tenho muitos, muitos vídeos, muitos, muitos repertórios que foi tocado com o violoncelo elétrico. Eles tocam ele em pé e mostram performance excelente. muito promissor, muito promissor. Eu acho que o repertório do violoncelo, tocado no violoncelo original, de 500 anos de história, vai continuar pra sempre, não vai acabar nunca. mesmo que ele não siga sendo renovado, modificado, ele já tem 500 anos de repertório. Isso. Pra tocar, né? Fazia muito repertório. Não tem uma vida inteira que você não toca isso. Então, vamos seguir, então, pra gente ver mais coisas? Vai lá. Vai. Pode seguir. Bom, então, eu vou falar um pouco da formação de um violoncelista. Que tempo que gasta pra formar um violoncelista? Quer dizer, a música é pra todos, é pro profissional, é pra amador, é pra quem quiser, né? Mas eu vou falar agora pra formar um profissional, uma pessoa que queira viver disso, né? Pra viver do violoncelo, arrumar um emprego de violoncelista e tocar numa orquestra. Aí eu fiz a conta, né? Se eu sei estudar quatro horas por dia durante dez anos, por exemplo, se você começou com os doze anos e vai formar na graduação aos vinte e dois, fez um curso básico, iniciante básico, entrou pra universidade e tal, você vai precisar estudar quatro horas por dia, seis dias por semana. aí você vai precisar de doze mil quatrocentos e oitenta horas de estudo em dez anos pra se formar no violoncelista. Profissional. Fora disso, eu acho que não tem muita chance. Profissional, não. Se você quiser usar três vezes por semana, uma hora cada vez, você vai ser um amador. não tem problema. Isso aí é direito de todo mundo, brincar com a música, com os tudo. Mas eu, como eu sou professor da UFMG, formei muitos alunos, inclusive na professora de vocês, eu deixo essas coisas muito claras. Quem faz vestibular pra música, pra violoncelo, é porque quer viver disso. e aí tem que ser muito claro. Porque quem não tiver isso, pode ter o plano B. Ele não vai arrumar emprego, não. Eu tenho que ser claro sobre isso, sabe? Então, música é pra todo mundo, violoncelo é pra todo mundo, mas ser profissional é outra coisa. Né? Então, é isso aí. Dez anos, doze mil quatrocentos e oitenta horas. Quatro horas por dia, seis dias por semana. Menos do que isso, com fórmula profissional, não. E o amador aí, pode ser uma vez por semana, o cellista by night, que fala, né? O violoncelista, que vem do trabalho e pratica um pouquinho de noite pra desestressar. Eu não vejo como desestressar. Você vai tocar uma suíte de baixo, você não consegue tocar ela, como é que você vai desestressar? Então, mas é... Tem gente que consegue, não presta atenção aos erros, as coisas, vai brincando. Tudo bem. Válido, muito válido. Mas eu, como professor de universidade, eu tenho que ser bem claro sobre isso. Bom, e a gente tem um árvore genealógico. Eu não... Eu tô aqui em... 2021 falando pra vocês, mas o violoncelo tá aí há mais de 500 anos, né? Aproximadamente 500 anos. Então, tem uma história, tem uma técnica que vem sendo desenvolvida, né? Então, eu falo, eu estudei com o Watson Cleese, que estudou com o Iberê Gomes Grosso, que estudou com o Pablo Casal, e assim vai, sabe? É assim que foi desenvolvida toda essa história no violoncelo. A Glaucia, a professora de vocês, estudou comigo, que estudou com o Watson Cleese, que estudou com o Iberê, que estudou com o Pablo Casal. E é assim que é a genealogia dos violoncelos. Bom, então tá. Qual que é o material de estudo dos estudantes de violoncelo? Exercícios para a técnica de arco. Ninguém fica sem isso. Aí, eu tô dando o exemplo de uma obra mais avançada, que se chama As 40 Variações do Tietê, Copos 3. Isso é uma peça pra aluno de graduação. Então, eu me unico pra aluno de graduação, mas tem do básico do básico, né? E você vai evoluindo, 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 estudando a técnica de arco. Tem o exercício da técnica de mão esquerda. Aí, de novo, eu tô apresentando um livro que chama... Do Janus Stark, Organizing Method of Swing Plain. Quer dizer, é um método também avançado. Mas é importantíssimo pra desenvolver a técnica. Tem o método do dorsal, tem o método do feiar, pra iniciantes, né? Eu não sei qual vocês estão usando, qual a Glaucia. Exercícios, né? Mas... Então, a técnica de arco, a técnica de mão esquerda. Aí vem os estudos. Todo mundo tem que tocar estudos. Ou uma seleção de estudos, porque são tantos. São milhares, né? De estudos. Entre eles, o Dotsal, que tem mais pra iniciantes. Os 21 estudos do Porto, que são maravilhosos, que é aquele Velocenista que eu mostrei no período clássico, que tocava com Beethoven. tem os 40 estudos do Porto, tem os 12 caprichos do Piatti, e assim vai. Estudos são peças pra desenvolver a técnica. E é um desafio pro compositor de estudos, ele escolheu o problema técnico, repetir aquilo, a exaustão, com criatividade, né? Então, por isso que nem todos os estudos são divertidos de tocar. nem todos são bonitos, como uma peça de suíte de barro, o sonato de Nivaldi, o sonato de Beethoven, né? Mas tem que ser feito. Tem que ser feito os estudos. E aí eu dou um exemplo, quando eu faço a palestra, eu toco, né? Esse é um estudo dos mais lindos que existe. É o estudo número 7 do Porto. Aí ele escolheu o problema aí. mudança de corda com ligadura de arco em acordes. Aí ele fez uma coisa maravilhosa. Se quiser procurar estudo 7 do Porto no YouTube, vocês acham. Uma peça maravilhosa. É um estudo. É um estudo, mas é uma peça boa também pra concerto. Mas é raro um estudo tão bonito assim. A maioria é só repetição de técnica. Bom, pra que a gente faz exercício de arco, exercício de mão esquerda? E estudos. Pra tocar o nosso repertório. O que é o nosso repertório? Começa com as partes de orquestra, né? Você vai tocar numa orquestra. Sinfonias. Hayley tem 108, Moça 41, Beethoven 9, Branos 4, Mahler 10, Vila Lovos 11. É muita música. E aí, poemas sinfonos, na pré-medida do Debussy, Xerazade do Korsakoff, Floresta Amazonas, faltou o nome do Vila Lovos aí, né? É um mundo de repertório. Então, as partes de orquestra é o nosso repertório fundamental. E todo estudante tem que estudar os trechos orquestrais. O Hidalgo deve estudar os trechos de trombone pra fazer prova também. Então, os baloncelos também tem os trechos. São as partes difíceis que tem nas partes das sinfonias. poema sinfônico, né? E aí, isso tem que ser material de estudo também dos velocionistas pra se estar preparado pra tocar na orquestra e pra fazer os concursos. Porque os concursos caem os trechos de orquestra. Bom, aí vem a música de câmara. O que é a música de câmara? É a música pra duo, trio, quarteto, quinteto, sexteto. Eu falo até que duo é mais solo, né? É trio pra cima que eu considero música de câmara. Tem gente que fala onde é que termina a música de câmara, onde começa a orquestra. Grande discussão. Alguns falam que três instrumentos no máximo, a partir de três instrumentos tem que reger. Se tem regente, é orquestra. Se não tem regente, é música de câmara. Nós temos um mundo de repertório de música de câmara. Infelizmente, a música de câmara não dava muito dinheiro, então é pouco tocada. Hoje. Ela foi feita muito pra tocar nos castelos, né? Heinem tem 87 quartetos de câmara. Isso é considerado o pai do quarteto. Moza tem 24. Beethoven tem 17 obras-primas. Pila Lobos tem ótimos quartetos também. Trio com piano. Piano, violino, violoncelo. Nossa, um mundo de repertório. Beethoven, Shostakovich, Modernos, Mendelssohn. Nossa, cada trio, Debussy, Ravel. Trios maravilhosos. Muita música. Pô, aí vem os solos, né? Solo que eu falo é quando aí o violoncelo tem destaque mesmo, né? Então, a primeira categoria de solo é violoncelo sem acompanhamento. A suíte de Bart, que eu acabei de falar, é a nossa bíblia, mas tem outras coisas. A sonata de Kodaly, a suíte do Clóvis Pereira, aí um mundo de coisas é violoncelo solo. Aliás, o repertório importante mesmo está no barroco, depois o clássico romântico quase não tem solo. Aí, da música do século XX, o repertório solo volta com uma força tremenda. É uma curiosidade essa. Aí vem as sonatas com o piano. Nossa, sonata é uma forma, né? Quando a gente fala sonata, tem a sonata barroca que é uma forma e tem a sonata clássica, romântica, que é outra forma. Então, tem várias sonatas. Beethoven tem cinco. Sonata de Prokof, que é uma maravilha. Camargo Guarnieri, em Brasília, tem três. Brahms tem duas. Sonatas maravilhosas. Peças com piano, tipo folclórica. Ponteiro, dança do Camargo Guarnieri. E o Peça me diz. Aí vem o solo com orquestra, que às vezes pode ser chamado de concerto. Outro tipo, tipo variações sobre o tema rococó, de Tchaikovsky, concerto de Boge, concerto de Bilaluz, concerto de Heide. Heide tem alguns, né? Mozart não escreveu o concerto. Beethoven não escreveu o concerto. Beethoven tem um trio, um concerto para trio. Mozart também não escreveu. De Volge, que é uma coisa maravilhosa. Brahms não escreveu. Tem um concerto para violino e violoncelos juntos. Bom, aí vamos ver um pouco da afinação e técnicas de violoncelo. Acho que vocês já sabem sobre a afinação, vocês já são iniciados, né? Então, numeração da corda, a corda, o número que a gente dá, o dó 1, o dó 1 no Brasil, a gente numera assim, né? O dó 1, aí chega no segundo espaço da clave file, o dó 2, aí vai, né? O lá 2, que a corda é solta, que a gente afina com o lá padrão, o lá padrão é 440, 42, né? Nossa lá, nossa corda lá estava abaixo. Né? Está subindo. Já não está usando 440 mais. Já não está usando 440 mais. Muita gente que o orquestra que usa até mais do que 40, mais do que 42. Não é mesmo, Idalma? É, tem, eles falam que é os metais que estão subindo a afinação e as cordas estão sendo prejudicadas. O sol está ficando muito brilhante. São os metais, todo mundo curta os metais. Aí o tubo, o tubo não pode, quanto mais você fecha, mais alto, quanto mais abre o tubo, mais baixo, né? Aí não pode abrir o tubo e eles vão subindo a afinação. Com certeza, a evolução dos metais também ocasionou isso, um maior brilho, né? No timbre. Então, acabou provocando isso mesmo. Prejudicou as cordas. Bom, então tá. Aí o mapa do violoncelo, né? A gente sabe o que a gente faz. Se o violoncelo tivesse trastes, outra característica das violas da gamba é que elas têm trastes, trastes móveis. Esse aí seria um, como o nosso violoncelo ficaria, que nem um violão, né? A divisão em trastes, né? A tessitura do violoncelo, a região que ele toca, as claves que ele usa estão aí, né? A primeira polêmica é assim, mas por que clave de dó da quarta linha? Por que não ficou só na clave de fá e de sol, né? A razão é histórica, né? O instrumento foi evoluindo-se, ficava muita linha suplementar para ir para agudos, ficasse só na clave de fá, né? Aí eles falavam assim, vou buscar uma outra clave. Aí botaram a clave de dó na quarta linha, que é a clave do tenor, que é usada no coral, antigamente. Aí colocaram a clave de dó na quarta linha, só que o instrumento evoluiu mais ainda. Então, mais linha suplementar, aí não dá. Então, tem que botar mais uma clave. Aí entrou a clave de sol. Aí você tem partes de orquestra, partes de música de câmara, sonatas e tal, que tem a clave de dó na quarta linha. Então, tem que aprender a clave de dó na quarta linha também. Não é só a fá e sol, não. Senão vai ficar limitado na leitura. E qual a tecidura? Nos tratados orquestrais, eu coloco, geralmente, até o dó, o dó cinco, quatro oitavos. Só que a gente vai tranquilo até o mi, no espelho. No espelho. E tem repertório que até passa do espelho, vai fora do espelho, além do mi. Então, quatro oitavas. Vai até o mi, sol, né? Pode ir, no venoncelo. Então, o estômago é uma tecidura bem grande, bem maior que o trombone, né? Bom, aí a mão esquerda, a gente numera os dedos, todo mundo já sabe, né? Um é o médio, dois e três, é o quatro polegar e o capotácito, é o polegar. É um símbolo, é que essa bolinha é contra a cima, é a hora que você tem que colocar o polegar sobre a corda. Curiosidade dos intervalos, qual a capacidade que o venoncelo tem de intervalo na primeira posição? É uma terça menor. Quando você põe a extensão, é uma terça maior. O que é que o violino pode fazer? Uma quarta justa, bem maior, né? E o que é que o contrabaixo pode fazer? Uma segunda maior. Sem mudar de posição. Então, nós ficamos no meio ali entre o violino e a viola, o venoncelo e o contrabaixo. O contrabaixo só atinge por isso que ela é afinada em quartas e não em quintas. Senão, teria que mudar de posição para tocar na primeira posição. Ele é afinado em quartas, diferente do nosso momento, que é afinado em quintas. Bom, aí vem a região do braço. Vocês sabem que a gente estuda as posições uma de cada vez, aí vai aumentando a sua capacidade, né? Aí estuda a primeira, estuda as extensões, estuda avançado, estuda recuada, aí vai para a segunda posição, vai para a terceira, vai para a quarta. Então, são quatro posições na região do braço. Depois que você estuda as quatro posições do braço, vai para as posições intermediárias, que aí são três dedos em vez de quatro dedos sobre a córnea. E aí você tem a quinta, a sexta e a sétima posição. não sei se vocês já chegaram nas posições intermediárias, o que faz que vocês estão na primeira, na segunda, na quarta, de aprendizado das posições. E depois, as posições do polegar, que aí só dá para tocar com o polegar sobre a corda. E essa aí é a primeira das posições com o polegar, a gente chama de oitava. A partir daí, é só com o polegar sobre a corda. Bom, em outras técnicas da mão esquerda, é o vibrato. Muita gente fala, ah, não, o vibrato você tem ou não tem. Não, o vibrato você pode aprender como qualquer outra técnica, só ter muita paciência. É um movimento de rotacional do braço que muitas pessoas acham que é o dedo que está fazendo o vibrato. O que faz o vibrato é o braço. O dedo só segura a nota. Ornamentos. É uma polêmica histórica o ornamento, porque muitas vezes o compositor escreve o ornamento. Mas quando ele indica com sinais, grupeto, trinado, mordente, aí vem a polêmica. Ah, começa a guarda superior, começa com a inferior. Ah, no barroco era com a superior, no clássico era com a inferior. Essas coisas aí. Muito... E é um ótimo exercício para articulação, para os dedos ficarem fortes. cordas duplas. O violoncelo permite que você toque duas notas simultaneamente, que a gente chama de cordas duplas, não é? Então, é fundamental tocar, estudar terças, cestas e terças. Estudar os acordes de três sons, de quatro sons, arpejando, ou não, para o estrapata. Bom, depois vem... Aí vem a arcada, né? Arcada, a gente dá o nome de arco para baixo e arco para cima, que vem do violino, né? Arco para baixo, descendo com o braço, arco para cima. Só que a gente está no plano, né? Aí arco para baixo é para a direita e arco para cima é para a esquerda. Mas o nome é comum para todas as cordas, então é arco para baixo, arco para cima com essa simbologia aí, né? Não tem discussão. Esquece o que é para baixo, esquece o que é para cima. Para baixo é para a direita e para cima é para a esquerda. Por isso, isso é para uniformizar a arcada na orquestra. Se não fosse a orquestra, cada um faz o seu. Mas a arcada não é só para baixo e para cima. A arcada também é a região do arco, né? Não pode estar um tocando no talão e o outro tocando na ponta a mesma coisa. Ponta do arco que eu estou falando. Bom, aí vem os golpes de arco. Eu ia até passar um vídeo demonstrando isso aí, mas eu acho que vai ficar muito tarde. Não vou passar não, porque ele gasta uns oito, dez minutos. Esses são os principais golpes de arco que a gente chama, né? São as articulações. Muita gente fala assim, percentualmente, o que é mais importante? A mão esquerda ou o arco? A maioria dos professores falam que 80% é arco. Se a mão esquerda não fizer a nota, não adianta, né? Mas o arco é uma técnica muito mais sofisticada do que a técnica de mão esquerda. Eu demonstro isso nos vídeos, né? Então, os principais são o legato. O que é legato? Tocar mais de uma nota dentro da mesma arcada, da mesma direção de arco. Já tocar ligado. Você pode ligar duas, quatro, oito, dez, cinquenta, né? Detachê. Detachê quer dizer o seguinte, separado, mas no menor nível possível. É o separado mais ligado que existe. Martelei. Quer dizer, a gente divide os golpes de arco entre na corda e fora da corda. Quer dizer, na corda o arco não levanta da corda. E fora da corda é quando você tira o arco da corda. O martelê, que é uma forma de separação entre as notas, que você não tira o arco da corda. Mas você ataca como se fosse uma martelada ali. E aí chama martelê. O espicato já é fora da corda. Comparando os dois, é isso. O martelê é na corda, o espicato é fora da corda. O martelê é barroco, o espicato é clássico. O martelê é mais pesado, o espicato é mais levinho. Qual escolher? Muitas vezes é pelo estilo de época. E outras vezes é indicação do compositor. E outras vezes é a escolha do violoncelista. Martelê, detachê, mais barroco. O espicato, o sotier, mais clássico romântico. O que é sotier? Sotier é um espicato rápido, só que o arco não sai da corda. O que é ricochê? É você jogar o arco na corda, ele ricocheteia e você controla quantas vezes ele vai ricochetear. Pode ser duas, quatro, oito vezes, você tem que controlar, chama ricochete. E estacato, na linguagem de um arco, quer dizer, você tocar separado, mas dentro da mesma arcada. É um golpe bem difícil. Você faz muitas notas separadinhas, dentro da mesma arcada. Eu chamo sete golpes de arco principais. Para vocês terem uma ideia, tem um dicionário de golpes de arco, Boeing Dictionary. O Boeing Dictionary tem mais de 200 verbetes. São variações disso aí. Golpes de arco e arcadas. Bom, depois da técnica, nós fizemos da técnica de arco, então foi técnica de uma esquerda, técnica de arco, e agora são as chamadas técnicas estendidas, que são usadas na música do século XX. Por exemplo, puxar a corda e deixar ela bater no espelho. Chama-se de escato Bartóquio. Sultástico, quer dizer, quando tocar com o arco sob o espelho, para a sonoridade ficar bem escura. Suponticello, o que significa isso? Tocar com o arco bem perto do cavalete para que a sonoridade fique bem brilhante. Tocar harmônicos. A sofisticação ficou tanta que o Luthier agora tem que fazer a bula. Ele escreve a música, depois ele faz a bula das técnicas estendidas que ele usou. Essa aí é uma música que chama-se Capricho para Sing Fit Palme. Sing Fit Palme foi um grande velocianista. Composta por Pendereck. Pendereck já veio em Belo Horizonte. Uma vez que a filarmônica tocou uma música dele, ele veio em Belo Horizonte. E ele que compôs. morreu há poucos dias. Poucos dias, não há poucos meses. E as técnicas estendidas, então, depende da bula. Bom, aí vocês têm meu e-mail. Eu vou dar esse, fazer um PDF e mandar o lockdown. Vocês têm meu e-mail, se quiser falar comigo. A minha página está ultrapassada, está completamente desatualizada. desatualizada. Aí, se você clicar nesse link ou escrever meu nome no YouTube, tem lá eu tocando várias coisas. Tocando com meus filhos, tocando com outros velocianistas, tocando com outras formações instrumentais. Lá no YouTube tem. Eu vou fazer um PDF para mandar isso. e aí, se vocês quiserem fazer perguntas, fica à vontade agora. Muito bom. Pessoal, quem tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Muito boa a apresentação, professor Claudio. Excelente. Professor, não vai ser pergunta, não, mas do vídeo que você falou, que tinha, que não ia dar tempo, se possível, passar para a gente também. Eu passo, eu passo. Vocês preferem ver o vídeo? É uns oito minutos, vocês preferem? Não, se, eu não sei como é que é. Vamos, vamos então. Por mim, por mim pode passar. Eu também. Para mim também. A Glaucia aí, a Glaucia entrou aí agora. É. Vamos dar um oi para a professora Glaucia. Muito bem-vinda. Agora, consegui, eu tratei um problema de conexão. Boa noite. Estava sem áudio, sem imagem, agora que eu consegui. E aí, eu tenho um pouquinho da palestra. Então, tudo bom, né, Glaucia? Tudo bem, professor, eu sei. Bom, eu... Professor, eu deixo a seu critério. Se você quiser passar o vídeo, você pode passar. Se você quiser deixar o link também, onde as pessoas podem assistir. Daria. Então, esse vídeo não tem link, não. É porque eu faço essa palestra, mas demonstrando, e eu tinha aqui um vídeo de uma palestra que eu fiz, que uma pessoa filmou para mim, aí eu falei, vou pelo menos passar um trecho dessa palestra onde eu demonstro os golpes de arco. Quer dizer, não é uma coisa montada, é uma coisa ao vivo, né? Tem lá suas falhas, né? Então, Glaucia, eu já concluí, eu vou mostrar só esse vídeo para eles. Demonstrando os golpes de arco básicos. A Glaucia conhece bem. É, com vontade. Lembra, professor, para eles, que às vezes não entendem muito bem golpes de arco, ou falam arcadas também, ou articulações, né? Às vezes, eles podem confundir isso, que é a mesma coisa que a gente. É. Então, vamos ver. Vamos mostrar. Bom. Então, seguindo as articulações, a gente divide, geralmente, as que são na corda e que estão fora da corda. Na corda é quando você não levanta o arco. Fora da corda é quando você levanta o arco. Né? Então, vou dar os exemplos aqui de golpes de arco na corda. Detachê. Detachê aqui, né? Detachê é a nota bem sustentada, mas separada. Uma nota para cada arcada. Se eu vou tocar a vival, isso é detachê? Isso é detachê. Se eu vou fazer, então, separar, seria um pontinho, mas na corda, a gente chama de martelinho. Não levanta o arco da corda. Vivaldo. é tipo estacato? Tudo é estacato. Estacato, o que é? Separado. Detachê é estacato, em francês. Mas a gente dá, esses nomes foram pegando, né? Principalmente do francês e do italiano. O violoncelo surgiu na Itália, são os primeiros desenvolvedores do violoncelo. Depois a França puxa para ela, principalmente aquele grande violoncelo, que é o genuí do por, né? Também desenvolveu muito o violoncelo. Então pegaram essas palavras francesas e italianas. Portato é italiano. Portato quer dizer o seguinte, é um instrumento de detachê conigado, que é dentro da mesma arcada e bem sustentado. Isso é um instrumento de detachê é bem expressivo, é na corda, né? Fora da corda. E aí eu peguei esses três. O spicato, o sotieno e o ricochet. O spicato é o arco, o golpe de arco mais usado na orquestra. Por quê? Quanto maior o grupo, mais se separa o som. Isso não embola tudo, né? Então, o spicato, não existe uma convenção que fala assim, cunha o spicato, ponto é marteleiro. Mas tem alguns trabalhos que defendem dessa maneira, né? Os compositores, às vezes, eles nem sabem o que estão escrevendo, qual que é. O problema é o instrumentismo. O que é que está escrevendo? 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 Desenhando uma curva, para o lado, para os turnos, para cima, depois vai juntando. A tendência é... Esse é um spicato ruim. O ricochê é uma variante do spicato, uma passagem muito rápida, né? Eu usava muito em nota repetida, mas nem sempre. E a mão esquerda tem que estar muito boa para poder fazer isso, né? Esse é o sentier. Quer dizer, para aprender ele, a gente parte da corda, e não fora da corda. Tá? Detachê ou detachê? Detachê? Sentier. Detachê? Sentier. Detachê? Sentier. Sentier. Fazer isso aqui levando. Ricochê. O ricochê é você jogar o arco da corda e controlar quantas vezes ele vai ricochetear. Você começa com duas, né? Depois vai aumentando. É muito comum isso aqui. Guilherme, não deu a abertura, Guilherme, não deu. Aí você vai treinando, nota repetida, nota separada, uma coisa assim. Quatro notas, não é marcada. depois vai fazer a mudança de corda. A mudança de corda é uma passagem famosa do Boquerino em que você tem que jogar o arco e são quatro notas trocando de corda. Isso é muito difícil. E aí você vai estudar na corda, jogando. Esse é o ricochê. O estacato. O estacato quer dizer o seguinte. O golpe de arco. O estacato quer dizer notas separadas na mesma arcada. Pode ter um estacato simples. Duas notas. Três notas. Não pode ser um estacato que tem um tanto de nota que você precisa de tensionar muito o braço. A gente vai estudando assim. Doze. Três. Quatro. Três. É o golpe de arco mais difícil que eu tenho no Belo Certo. E se... Por exemplo, tem uma passagem do Bocerco de Heidey que são três. Por aí que vale. Exato. Isso é uma estacata. Fazer várias notas na minha marcada. Isso é virtuosismo mesmo. Tudo tem isso em parte de orquestra. É mais em peças solo, né? Embaixar isso de tomo, nas sinfonias, né? Bom. Então, é isso aí. Um pouco para demonstrar, né? Porque ficar só falando aqui não tem graça, né? Então, é o trecho da palestra com demonstrações. Aí, nesse trecho, eu demonstro os golpes de arco e arcadas básicas que a gente tem, né? Como eu falei, um bom diccionário e um funcionário de golpe de arco e a casa tem mais de 200 verbetes, né? Mas muito é a variação, né? Pequenas diferenças entre um e o outro. E os violinistas, então, gostam de dar nome para todos. Tenho muito orgulho disso. Todos têm nome. e aí são muitos detalhes. Muito bom. Nada como os exemplos, né? Exemplos para... Ao vivo é outra coisa. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta para fazer com a pessoa antes da gente encerrar? Claro. Pode falar primeiro. Só que era porque é muito difícil aquelas arcadas. Nossa. É difícil demais. Nossa. Ah, foi isso que eu falei para vocês. Isso é uma vida de estudo. Você não vai em dois, três anos aprender isso. Isso é em dez anos de estudo, né? Aos poucos, né? Aos poucos, é. Isso. É passo a passo sem pular etapas, né? Isso. Devagar e sempre. Vai chegando. É isso mesmo que eu queria que você falasse, Cláudio, para eles como que é a dedicação, como que é o estudo, porque eles ficam apressados, querendo tocar, né? Doido para tocar. E eu queria que você falasse com a experiência que você tem, né? Como que é esse processo de estudo e de desenvolvimento. Pois é. Eu já falei um pouco, né, Cláudio? Mas é... Tem que ficar claro mesmo os objetivos, né? Eu falo que a música, o violoncelo, é para todo mundo, né? E todo mundo pode estudar. Mas se você tem um objetivo mesmo de chegar e tocar uma grande peça, ou tocar profissionalmente, e aí não tem conversa. É quatro horas por dia, seis dias por semana, dez anos estudando, então, de uma formação básica, até saindo do curso superior, né? E isso é que forma um músico, um garocerista que vai ter chance no mercado, né? Mas é lógico, você pode usar três vezes por semana, e o seu resultado vai ser muito, muito, muito melhor, né? E aí estudar, técnica de arco, técnica de mão esquerda, estudos, repertório, né? Isso não termina nunca. Tem que gostar. Tem que gostar de ficar sozinho dentro do quarto, olhando às vezes para o espelho, olhando para você mesmo, né? Mas eu não arrependo, não. Foi divertido. Foi meu sonho. Lógico que eu tenho limitações, né? Eu queria ter tocado muito mais. Mas toquei muita coisa. O repertório é um mundo, é um mundo, é um mundo de peças. Com certeza, com toda a história que você mostrou aí, né, do violoncelo lá, dos primórdios, né, do instrumento até hoje, o acúmulo de repertório, de tratados sobre o instrumento também, tem uma carga histórica enorme, né? Então, realmente, é algo assim que, é um mundo, não é um mundo, é um universo de possibilidades, né? De coisas para aprender e para estudar. É tanta coisa que hoje tem gente se especializando, né? Só toca música barroca, só toca música romântica, só toca música do século XX, né? A minha filha mesmo tem que estar concluindo o mestrado só em música de viola do século XX. Só música do século XX. É bem específico. Tem um repertório de música brasileira também, né, professor? Que é bem... Pois é, né? Na hora que eu falei de repertório, eu citei peças, né? Tanto sinfônicas, como de câmara, como solo, né? Muita música brasileira. Mas lógico que essa música brasileira mesmo tem peças do barroco, a gente fala do barroco brasileiro, mas ele é uma... São mais peças de acompanhamento, né? Peça solo mesmo a final do século XIX, que começa o livro do violoncelo, compositores com... Antes de Vila Novos, antes de Cabargoa Léu, mas tem outros, né? Francisco Braga, tem outros compositores, né? Do final do século XIX. Começa o repertório solo. Mas isso aí... Isso aí são 150 anos, 120 anos pra cá, né? E o violoncelo tem 500. Eu falo aqui que... Três coisas que tem a mesma idade que eu gosto muito é o violoncelo, o Brasil e a cachaça. As três tem 500 anos, né? Bacana demais, professor. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma última pergunta? Tem mais uma coisa que falou aí no final, foi do repertório. São tantos, são tantos, são tantos, e como é que faz pra... Você tá treinando um repertório, já gravou ele, já tá bem, aí você vai passar pra outro, e outro, e outro, e outro, e vai aparecendo, aí quando você assusta, você já esqueceu aquele que você treinou e tava até bem. E aí? O que muda é o seguinte, por exemplo, você estudou lá uma sonata de vivalde, né? Depois você foi lá estudar uma de Beethoven, depois você... Isso. Você foi na orquestra e tal. Aí, pra aprender aquela sonata de vivalde, você gastou um mês, né? Justamente. Você vai gastar uma semana pra aprender. O que muda é isso? Ah, pra reaprender. Pra reaprender, ela tá guardada lá. Reaprender. Ou seja, se precisar de tocar, você treina de novo. Treina de novo, você vai gastar menos tempo, né? Eu entendi. Aí, quando você é profissional disso, você repete muito, né? Repete muito. Aliás, quem quer ser profissional tem que gostar de repetir. Porque o que a gente mais faz é repetir. Só que tem que ser uma repetição inteligente, né? Se for uma repetição automática, sem prestar atenção, ela pode até fazer mal e desenvolver mal a técnica. Você tem que estar concentrado, você tem que ter objetivo, né? Tem que saber onde você quer chegar. Você tem que ter a paciência pra ir passo a passo, né? Ninguém vai aprender todas as posições do braço de uma vida. Não tem jeito, né? Você vai estudar a primeira posição, depois você vai estudar a segunda, aí você conecta as duas, depois vai pra terceira, aí conecta as três, depois vai pra quarta, aí você vai conseguir conhecer o espelho, aí você vai estudar notas longas, aí você aprende a fazer ligado, aí você vai treinar há muito tempo, porque tá cheio, se você te der pra cheio, tiver bom, você vai pro Bartelet, e assim vai indo. Eu tô... E exercício... O professor e o aluno fazem um programa junto de exercícios de arco, de mão esquerda, de estudos e repertório. Isso mesmo. Eu ia comentar que eu tô agarrado na primeira posição, doido pra ir pro resto do espelho, e tem muita coisa. Na primeira mesmo, só na primeira posição, toda hora aparece uma coisa nova lá. Talvez eu tenha te perguntado, como é que você acha as notas desse trem preto aí, que é um espelho, né? Nossa, e vira e mexe, tá saindo fora. Aí você estuda a primeira posição, você tá acostumado com ela, você vai pra segunda. Se você ver o violoncelo, vai descendo no espelho, quanto mais alta a posição, menor a distância entre as notas. Você não aprende isso que o dia que eu volto tiveram, né? Muita prática. Isso mesmo. Eu já vou pra um ano e meio, né, Glaucio? Um ano e meio, mais ou menos. Tô na primeira posição aí. Passando pra... Tem cada parte, né? Você foi só aula online. Só e só... É, esse aí realmente atrapalhou um pouco. Mas, tá amanhã. Tá amanhã. Essa experiência eu não tive, porque eu já aposentei e não dei aula online. Eu aposentei, eu mexia com informática, né? Era técnica e informática. Mexia com informática, não tinha nada a ver com música. Mas doido pra aprender música tem anos. Aí eu aposentei e no mesmo ano uma oportunidade no Palácio das Artes eu vou lá escrever lá. Passei, sabe? abandonei o negócio que eu tava fazendo. Vou mudar minha cabeça agora. Vou pra música. Legal. Sempre é tempo. Bom. Aí eu já tô separando uns 10 anos aí que você me falou aí. Eu já tô separando. Tô reservando uns 10 anos. Muito bom. É isso aí. Pessoal, então, nós vamos já encerrar, né? Nós passamos um pouquinho do horário. Estamos alugando aqui o professor Claudio. Já passou um pouquinho do horário que combinamos com ele. Quero agradecer demais o professor Claudio por ter aceito o convite, né? e ter dividido um pouquinho da sua experiência conosco. Tenho certeza que você tem muita coisa a passar, né? Quem sabe nós ainda possamos fazer novos encontros, né? Com os alunos aqui do Palácio. Quem sabe um dia até algo presencial, né? Eu acho que os alunos poderiam aproveitar muito, né? Dessa experiência. Quero agradecer também a professora Glaucia que foi quem me indicou o seu trabalho, né? Ela foi sua aluna, não é isso? É, claro. É. Muito bom, né? A professora Glaucia é uma excelente musicista também, uma tia lista que eu respeito muito, né, Glaucia? Conheço bastante, acompanho bastante tempo o trabalho da Glaucia. E quero agradecer aos alunos que estiveram aqui, Aldair, a Bruna, é isso, é isso que eu sempre falo para os alunos, participem, tenham uma oportunidade de participar de algo, participem mesmo, porque vocês estão aproveitando o que a escola está oferecendo, né? Isso vai fazer diferença na formação de vocês. Anotem as coisas, tirem dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, de tocar para um professor de fora quando tem a oportunidade. Nós temos que aproveitar cada chance, né, professora Glaucia? Tem que aproveitar. depois você me dá o seu e-mail, eu te mando o PDF dos slides. Tá, eu vou te passar lá no WhatsApp, aí você me manda o material e eu posso compartilhar com os alunos. não é? Então, é isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Obrigada, João, obrigado, professor. Boa noite. A gente agradece muito, hein, a palestra, viu? Excelente. Obrigado a vocês. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada.